Vamos lá falar com o Merla sobre Previdência Privada e no finalzinho a gente bate um papo aqui, a gente conversa aqui, vê quem mandou recado e claro, muito assunto para a gente comentar hoje, mas queria dar as boas-vindas aqui a Bruno Merla pela participação nessa quarta-feira. Obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigado, Paula, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês no giro hoje sobre Previdência Privada, né? É isso, vamos falar. Obrigada mais uma vez. Aí o assunto super importante e um investimento que tem crescido nos últimos anos, né? Passei ali no comecinho, na introdução, principalmente a gente tem os dados ali, né? Até abril, no caso ali de janeiro, abril são os últimos dados que a gente teve e a captação aumentou bastante, né? Aumentou mais de 200% ali, somando aqui mais de 21 bilhões de reais. O relatório é da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, né? Queria que você comentasse um pouquinho, né, desse crescimento mesmo e, claro, comentar sim para a gente começar o nosso papo qual que é a importância de se ter ali Previdência Privada, o investidor ter Previdência Privada no portfólio. Claro. Eu costumo falar que Previdência tem que ser a sua segunda carteira de investimentos, né? Então, a sua segunda caixinha ali. Você começa com aquele dinheiro de curtíssimo prazo, que é a reserva de emergência, e logo na sequência você faria a sua Previdência, que é o seu dinheiro de longuíssimo prazo. E aí, depois disso, resolvido o curto prazo e o longo prazo, você vai e monta o seu portfólio mais especificado sem aqueles vieses de resgatar no curto prazo, como você faria nesses dois dinheiros iniciais, né? E a Previdência, a gente, há 10 anos que espera que ela cresça em captação, que ela, de fato, aumente a relevância no portfólio dos investidores, porque ela foi passando por melhorias nos últimos 10 anos, que permitem que você consiga hoje ter na Previdência investimentos tão bons quanto fora dela, com vários benefícios fiscais. Então, nesse ano especificamente, o que a gente vê é uma migração de dinheiro de fundos exclusivos, que não eram de Previdência no ano passado, que passaram a ter Comicotas em dezembro, pra fundos de Previdência. Então, os investidores ultra-ricos no Brasil começaram a fazer essa migração pra deixar de pagar o Comicotas, que a Previdência tem essa vantagem, além de outras que a gente já comenta aqui, né? Mas a importância numa carteira é esse dinheiro que você não vai mexer em nenhum momento, nos próximos 10, 15, 20 anos. Você, de fato, vai deixar aquele dinheiro parado ali, bem investido. Mas o que a gente viu no histórico de estoque de Previdência no Brasil é sempre um viés de... Já que eu não mexo, eu nem me preocupo onde eu coloco. Então, esse dinheiro sempre foi muito mal locado em Previdência. E aí, mal locado? Por vários motivos, né? Mas eu acho que tem muito uma venda que, historicamente, foi feita errada. A Previdência foi sempre empurrada junto com produtos bancários, seguros, como se não fossem investimentos, como se fosse uma coisa separada ali. E tem o que eu falei da evolução regulatória. Então, antigamente, você não conseguia ter Previdências realmente boas, né? O resultado disso, além dessa captação que você falou nesse ano de 21 bilhões, ou seja, três vezes maior do que do ano passado, nesse mesmo período, esse percentual que a gente pode falar que foi muito mais VGBL, você tem um estoque no Brasil que ele é muito renda fixa. Ele hoje é um pouco menos de 90% renda fixa. E isso não combina totalmente com essa visão de longuíssimo prazo. Teoricamente, se você tem muito mais prazo para estar investido, você deveria ter um dinheiro de mais risco. Mas talvez o nome Previdência atrapalhe, assim como, às vezes, o nome Poupança atrapalha. As pessoas pensam, como é o meu dinheiro de longo prazo que eu preciso no futuro? Então, deixa eu ser o mais seguro possível. Eu acho que essa é uma visão que está evoluindo ao longo do tempo aí. Perfeito, Bruno. Vamos falar mais um pouquinho, né? Vamos entrar nesses detalhes, mas também queria te perguntar aqui, porque existe VGBL, PGBL, a tabela progressiva, regressiva, e os diferentes tipos de investidores também, né? Você bem falou aí que os investidores acabam ficando muito aí na renda fixa. Mas queria te perguntar aqui, o que é mais recomendado? Claro que, né, eu acho que o mais apropriado aqui é depende, né? Cada um ali olha, mas eu queria que você comentasse pelo menos os principais pontos, né? Para quem está assistindo a gente ali, a depender dos diferentes tipos de investidor, conservador, moderado, arrojado e os tipos de Previdência. O que você poderia considerar ali, vamos dizer, o ideal para esses investidores? Perfeito. Eu acho que tem três camadas aqui, três níveis para a gente pensar sobre esse assunto, né? O primeiro nível é que você tem, de fato, dentro do primeiro nível, três decisões para fazer. Então, eu vou ter um PGBL ou um VGBL. Eu vou ter uma tributação regressiva ou progressiva. E qual fundo eu vou investir? Então, essa é a primeira camada, né? Uma segunda camada é qual o meu perfil? Nesse momento de vida eu estou, o quanto eu aguento de risco para alocar num fundo de Previdência. E a terceira coisa a se pensar é, Previdência nunca tem que ser vista como um veículo separado. E as pessoas têm muito o hábito de olhar investimentos e Previdência como coisas separadas, né? É muito comum você entrar numa plataforma, numa corretora e você ter multimercados, ações, renda fixa, Previdência. Como se fosse uma outra categoria. Eu acho que uma analogia boa para isso seria você olhar suas finanças pessoais e ter ali cinema, restaurante, esporte, cartão de crédito. Como se fosse uma coisa separada e, na verdade, é só um meio intermediário em que você foi no cinema, foi no restaurante, etc. Então, essas três visões aqui são importantes e deixa eu aprofundar um pouquinho na primeira, que você perguntou a diferença de PGBL, VGBL, etc. O PGBL versus o VGBL, qual é a diferença entre os dois tipos de Previdências aqui que existem, tá? A única diferença, a grande diferença é que o PGBL é melhor para você ter um benefício fiscal. E como você faz isso? Se você tem uma renda tributável no ano, ou seja, você é um CLT, você tem renda de aluguel, você tem renda de fato que é tributável, que não é dividendos, que não é exclusiva na fonte, você consegue usar até 12% da sua renda, pegando esse dinheiro, investindo no PGBL e isso no ano seguinte, na restrição, vai voltar como dedução da sua base tributável. Exemplo, você tem 100 mil reais, você pode investir 12 mil reais, então a sua base tributável no ano que vem não vai ser 100 mil, vai ser 88 mil. O PGBL faz isso por quê? Porque ele te dá esse benefício de você não pagar imposto de renda agora, para você pagar lá no resgate daqui a 10, 15, 20 anos. E aí o VGBL não faz isso. Então a principal diferença é essa, o PGBL traz benefício e o VGBL não traz. Então por que todo mundo não faz PGBL? Talvez seja essa a pergunta que surge para muitas pessoas que começam a estudar sobre esse assunto. Porque para você fazer isso, você tem que fazer a declaração completa do imposto de renda e você também tem que aportar na previdência pública. No INSS, ali você também tem que fazer isso. Então esse motivo faz com que as pessoas ainda tenham talvez uma resistência a ir para o PGBL e a grande captação do ano histórica, ela é no VGBL. Então essa decisão é uma decisão importante, é uma decisão que a gente sempre incentiva que as pessoas façam o PGBL, porque mesmo que você não tenha renda tributável o suficiente para valer a pena o PGBL, geralmente quando você faz o PGBL, a dedução começa a fazer sentido. Ou seja, as pessoas pensam assim, olha, eu não faço declaração completa, faço simples. Mas no momento em que você aporta no PGBL, no sistema da receita, a sua declaração vira completa e aquele benefício passa a valer. Isso acontece em muitos casos. A segunda dimensão dessa primeira coisa que eu falei aqui é tributação regressiva e peste progressiva. Então tributação progressiva é como se fosse um salário normal, uma renda normal. Então você, no futuro, ao resgatar aquele valor, você vai cair na tabela de imposto de renda do ano vigente. Então hoje em dia, de 0 a 27,5% de maneira progressiva. Então isso não é uma grande vantagem. Mas a regressiva, de fato, ela é uma super vantagem. Porque você começa fazendo o imposto de renda que ele inicia em 35% do seu resgate e a cada dois anos cai 5%. 30%, 25%, 20%, 15%. Depois de 10 anos, você tem 10% de imposto de renda. E por que isso é bom? Porque no mercado não tem nada com imposto de renda abaixo de 15%, com exceção dos isentos, claro, que são direcionados e tal. Ela não tem nenhum produto de investimento normal com menos de 15% de imposto. E aí quando você junta o terceiro benefício da Previdência, que é a ausência de comicotas, você tem um potencial retorno líquido ali, depois de pagar esses custos todos, muito maior do que fora dela. A pessoa que faz um PGBL regressivo e se beneficia de não ter comicotas pode ter um desempenho muito melhor em relação ao mesmo fundo fora da Previdência. E aí, para fechar essa pergunta do perfil do investidor, o que eu acho que também é importante de cada investidor olhar é o seguinte, na Previdência você vai ter todos os tipos de fundos disponíveis ali. Então você tem renda fixa, tem multimercados, tem ações. Hoje em dia você já tem fundos com uma parcela de cripto relevante, parcela do exterior relevante. Então você tem uma grande variedade, assim como você tem fora da Previdência. O que você tem que olhar é o seguinte, o quanto que isso, essa classe aqui, representa o meu portfólio e onde eu estou no momento de vida. Obviamente, quanto mais tempo você tem para ficar na Previdência, você pode tomar mais risco. Quanto mais próximo você fica da sua avançadoria, você deveria migrar ao longo do tempo para a renda fixa. Mas o que a gente vê é uma renda fixa desde criancinha ali.